Eu não sei se você tá no ritmo, mas o Perebinha tá, ó, só com o beijinho pro alto porque hoje sim é dia de levar o seu time a mais uma decisão de Liga dos Campeões. E graças a Deus, né, pai, a tarefa não tá tão difícil assim. A gente meteu 4x0 no PSG lá no Parque dos Príncipes e agora no Camp Nou podemos tomar até 3 coco que a gente avança. Antes desse jogo temos aí a 36ª rodada, a antepenúltima da La Liga. A gente bateu o Levante por 3x1, o time já é campeão, o Perebinha tá de férias e ele segue metendo o gol, né, vai batendo o recorde atrás de recorde. Falando em recorde, ele tá a um gol de se tornar ao lado do Cristiano Ronaldo, os dois com o maior número de gols em uma única edição da Liga dos Campeões, 17. Essa música de expectativa é pra nós conseguirmos os 17 ou quem sabe 18 gols de uma vez, passar o CR7, tirar onda demais e levando o Barcelona pra decisão. Traz com aquele dedo no like, naquele jeitinho bem gostosinho, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra essa semifinal. Hoje ainda tem a decisão da Liga dos Campeões, pai. Seja membro do canal também, caso você queira ser reclaro e entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp. Aqui o Perebinha já pede bola lançada, vamos lá Pereba, Thiago Silva tirou de boa, mas cedeu o escanteio, tremeu pro Perebinha. Vai saindo fora da marcação, olha o quinto de cabeça na carreira, goleirão não deixa, sobra do Barça. Pereba pede aqui livre, bola veio, ele bate, defendeu o Rafael. E tem mais uma bola chegando, o Perecão da Massa vai correndo, pediu no primeiro, o pau, ela veio pro Ansu Fati no segundo. Mini monstro nela, capricha a Perebinha, vem pancada, bola colocada, defendeu o Rafael de novo. Tem na boa João Gomes, que bola pro Ansu Fati, cara em boa, trave, o PSG não passa do meio campo. Bola de tabela, Pereba botou o Ansu pra correr, hein, vamos chegando, tá na boa, tá na moral, bola forte demais. Aí o malvadão, pediu por cima, bola veio por baixo, mas tá de boa, vamos o Perecão, acha espaço, o Xabi tá marcando todo mundo, ele gira, ele bate, ele guarda. Gol do Barcelona, histórico esse gol, igual ao Cristiano Ronaldo. 17 golzinho, uma única edição de Liga dos Campeões, não é pra qualquer um não. Perecão, o malvadão, tá aí o camisa 10, limpou, bateu, saiu pra braço. Malvadão, limpou ali já do Sérgio Ramos, deu o tapa pro Ansu Fati, ele deu mole, voltar de novo no Barça. Perecão, pediu essa bola, hum, vai, 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 não, 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 só a gente fica até fora da decisão, tu tá maluco. Dá amarelo não, juiz, pelo amor de Deus, não, ele não deu, cara, que sorte a gente deu, moleque. Um amarelo, a gente tá fora da decisão da Liga dos Campeões. Agora é maneirar e não chegar. Ele tá marcando o pênalti pro PSG, é isso mesmo, cara. Kylian Mbappé dominou, aí vem o Araújo e o Loirinho ali, chegou raspando, mano. Vamos secar. Quem bate ali é o Mason Greenwood. Tomara que perde, tomara que perde, tomara que perde. Ô, Teyristeg, hein. Para, mano, empataram o jogo. Pera, é bem a pra bater, hein, vou mandar direta pro gol, tá achando o quê? Vem pegando ela pro gol, goleiro estranho demais, que curva a gente fez, moleque. Quase um golaço, Pericleu pede essa, limpa, olha o espaço, o que é isso, papai? A gente esqueceu a bola. Vai acabar o jogo, hein, vai acabar o jogo, tem bola lançada. Quem sabe o 18 agora, Pericleu, é histórico. Gol, 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 PSG que não é, é do Barcelona. 18 gols numa única edição de Liga dos Campeões. É pra ninguém, mano, é só pro Pereba mesmo. Histórico, botou CR7 no chinelo, mete 18, entra pra história da competição mais importante do planeta. Ah, o nome dele é Pericles Pereira da Silva, o do Rebolation. Juizão não deu pênalti, Peraba limpou, bola frontal, bola na trave, volta o lance. É falta perigosa pro Barcelona. O tempo tá fechando, o PSG não tá aceitando. Olha o Pericão, deixou na maldade o pé ali, o marcador. Vamos fazer, vamos fazer o 19, cara. Pra ficar tranquilão, de boa, de boaça, de boaça, Pericão. Meu amigo, como essa bola não entrou. Tem lançamento aí, o Perebinha domina. Marcação em cima, vamos Pericão, vamos Pericão. Acha espaço, cadê os companheiros? Passou, camisa 2, toma essa. Barça, levantou, vai pintar mais um, tira a defesa. Sobra do Barça, enfiada de bola, era pro... Não, 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 não é possível que eu fiz isso. Eu sou um idiota, cara, eu sou um idiota. Eu fiz uma... Eu acho que a gente tá fora da decisão, cara. Eu acho que a gente tá fora da decisão da Champions League por esse carrinho imbecil que eu dei no final do jogo. Caramba, eu não acredito. Tamo fora nada, cara. Saca só, a gente só tem um amarelo de 3 possíveis. Só se a gente for expulso mesmo do jogo pra não disputar. E o Matheus Cunha empata o jogo pro PSG, cara. Pra eles não perderem o segundo jogo no Camp Nou, teve que contar com essa navalhada aí do nosso camisa 5, que de paçoca ele entregou todas. Mas é isso, né, mano? Comemora, comemora e muito. O Barcelona tá na decisão. O PSG, o nosso antigo time, que a gente foi campeão no ano passado, dessa vez parou aí nas semifinais. Se liga que a gente vai encarar o Bayern de Munique na decisão dos 3 amarelos. O Pereba só tinha o primeiro. Ainda bem, eu fiquei com medo danado dele ficar de fora dessa decisão. Falando em decisão aí, a penúltima rodada da La Liga. Empatamos com o Raio Valecano. Mas agora temos a final da Copa do Rei. É Real Madrid versus Barcelona. Jogo único, bebê. Olha, o Muricy Ramalho foi contratado aí pro Barça. Ele veio até com a jaqueta do São Paulo. É porque aí a gente tá fazendo uma Master League. Ao mesmo tempo, aí fica desse esquema, mano. Eu fiquei com preguiça de mudar. Mas o Muricy Soca tá pedindo raça. E tem até caras aí do Real Madrid também, como sempre, do adversário. Só bizoiando o nosso esquema. Imagens vocês estão vendo já no palco da decisão. Estádio Olímpico de La Carturra. Pra Real Madrid versus Barcelona. O Courtois já afundou o pé ali. Os jogadores conversam no vestiário. E, cara, não adianta não. A gente tá concentrado também. Não é só o Real Madrid. O time tá na vibe, tá no esquema. O Pereba é o artilheiro da competição. Quer mais uma vez outro título de artilharia. Junto com o título mesmo. Que é a taça do campeonato. Bola rolando. É o clássico. É o clássico. Aí o Pereba é bom. Militão marcando. Ele volta com o De Jong. Esticou na ponta. Vamos correr pro baile. Tá pedindo sozinho. O John tira de cabeça. Barcelona não pega a sobra. Tinha contra-ataque pro Real. Já recupera. Vamos na boa. Na manha. Ui, onde você vai, John? Onde você vai, John? Onde você vai também, Rabit? Raktit. Rabit foi top. O Pereba sofre uma falta ali. É bola pro Barcelona. Vini Júnior tá na barreira. É Pereba versus Vini. Malvadeza. Vamos ver o que vai dar dessas jogadas, hein, mano? Já tem o Pereba metendo ela no trincão. Quadrado viu. O Pereba sozinho. Soltou a pancada. Espalmou. Cortou. Todo mundo ligado aí no esquema dessa bola. Aérea. Perebinha saindo fora da marcação do Militão. Muita demora aí pra batida. Raktit também tá marcando. Bola no primeiro. Pau. Cortou. Sensacional de novo. Já pegou duas, cara. Aí, Pereba. Vamos esperar o Demba. Toma aí. Corre. Dispara. Acelera a bota. A turbo nesses pés. O Pereba vem acompanhando. O Dembélé tá por ali. Militão deu o bote errado. Vamos na passagem. A bola é top. Olhou pra área. Cruzamento. Passou na rede. Trincão. Gol do Barcelona. Assistência do mini monstro. Do malvadeza. Perebinha. Perebinha. Bota lá. Trincão. 1 a 0. A gente vai vencendo e vai conquistando o título. Ó. Dá pra chutar, hein? Ninguém marcou. O Pereba vem pra lá. Limpou. O Militão parou na falta, velho. Teve que apelar nessa faltinha aí. Olha só, cara. Chamou o Militão pro baile. Ele fez um pênalti no Pereba no último jogo de meter o segundo. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Na barreira. Sobra, sobra, sobra. É nossa. É nossa. Não é nossa. O Perebinha vem. O John já ficou. Vai, John. Vai, John. Vai, John. Vem com o pai. Vem com o pai. Toma pra lá, John. Toma pra lá, John. O John não desiste do lance. Opa, opa, opa. Seguiu também. Perebinha olhou pra área. O cruzamento. O cabelinho ali quase fez o segundo. Outra enfiada de bola pro Demba. Demba calcanhar no Pereba. Vai, vai, abraço, bebê. Gol. Gol. Pericão. Pericão. Faz o segundo. Agora o título cada vez mais próximo. O Real Madrid vai ter que jogar muito pra buscar esse empate. Tem bola lançada ali e tem gol. Caraca, mano. Não foi gol. Não foi gol do Real Madrid. Que isso, moleque. Eu jurava que essa bola tava na rede. Saiu errado aí da nossa defesa. E chegou pro Hazard. Que isso, mano. Na verdade, não era o Hazard que perdeu o gol. É o Ricardo Oliveira regenerado. Tem falta. Raktit bateu na barreira. Esse canteio. Quem sabe agora pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Lançamento pro Pereba. Vamos, Pericão. Ui, papai. Deixou na saudade. Ah, o Pereba. Ele perdeu o passo aí. A gente limpou o John ali na boa, moleque. Vamos secar, hein. Vamos secar. Raktit pra bater de direita. Botou lá dentro. O Real Madrid desconta. Faltam cinco. Mas os acréscimos ainda temos jogo, hein. Ainda temos jogo numa falta boba da nossa defesa. Chegou o Benzema. Bateu e empatou. Eu não acredito. O Real Madrid empatou o jogo. Nosso time parou de jogar. Olha só aí, mano. Até o Pereba voltando pra ajudar na defesa. Lançamento. O Benzema ficou sozinho. Ninguém marca. Real Madrid vai levando a partida pra prorrogação com esse gol do Benzema. Agora a gente pode ter mais um ataque, né. Mas o time ficou muito defensivo depois dos 2x0. O Pereba parou de chegar a bola pra ele. Parou de ter alguma chance pra gente. Mas vamos que tem 5 de acréscimo. Aí o Pericão. Já deu o tapa. Vamos lá. Tô passando. Botou na frente. É o Pereba. É o Pereba pra dominar. Pra fazer. Gol. Gol. Barcelona. Pericão. Pericão. Acredita. Vai pra cima. Não desiste nunca. Vai até o limite do goleiro ali. Pra tocar na saída. E fazer o terceiro. O Pereba é o terror do Real Madrid. Acabou a festa, hein. Sai pro baile Davi Silva. Essa o Pereba nem foi. Eu achei que não ia dar em nada a jogada ali, ó. Fluiu e fluiu muito bem. O lançamento pro Davi. Bateu no canto. O quarto gol do campeão Barcelona. Depois do Real Madrid empatar o jogo. Veio aquela, mano. Veio o nosso time pra jogar. Vai terminar a partida. 40, 50 minutos de jogo. Já deu o tempo dos acréscimos. O Bale vai tentar outra jogada. O Marcelo também. Vamos lá. Vamos lá, Pereba. Tenta tomar essa. Gareth Bale com ela. Pericão. Pra chegar. Pra arrebentar. Ele tá nem aí, mano. Pereba tá nem aí. Vai tomar um cartãozinho amarelo? Não. Só a reclamação também é advertência do juiz. Tem mais uma bola, moleque. Vem no capricho aí pra terminar, juiz. Apita. Apita. Vai, mano. Vai. Não tem mais nada. Apita o fim do jogo. Caneco. Mais um título pro Pericão Malvadão. O rei do futebol europeu. Barcelona com ele. É só título, meu irmão. E o Ter Stegen que vai levantar o Caneco, hein. Já preparou ali a taça é linda. O título é nosso. Agora deixa o Pericão também levantar essa taça que ele merece, mano. Tá aí, ó. Pericão, o Malvadão, também levanta o Caneco. Ninguém para o Barcelona no futebol europeu. Ainda temos a decisão. Mas na Espanha, cara, tem pra ninguém, não. O Pereba o melhor em campo, pra variar, né, moleque. Título nosso, artilharia e liderança em assistências. O Pereba tava dando entrevista ali, mas há rumores que este vai ser o último jogo dele com a camisa do Barcelona, hein. Será que o Pereba vai vazar, moleque? Só conferindo, hein, ó. Artilharia com oito gols do Pericão. O Trincão ainda ficou em segundo com cinco. O Pereba domina também. Tem quatro passes pra gol. Ficou na liderança. Agora tem os títulos individuais. Provavelmente ele vai ser o cara do torneio, né. E é isso mesmo, ó. O jogador do torneio, o artilheiro, o líder de assistências. E o nosso treinador, o melhor técnico. Tem pra ninguém, mano. Atropelamos ali, agora no esquema pra disputar a grande final da Champions League. Olha como ficou a seleção aí com três, quatro, cinco. Caramba, mano. Seis jogadores do Barcelona nessa seleção. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo com a decisão da Champions. E será que o Pereba vai se despedir do Barcelona? É isso mesmo?